Estou a última hora da multidão Que enchei de geração em geração Trancada no Brasil, trancada no navio Trancada por você no tamborão Marias e marias e clarices Mais e mais e mais e mais e mão em fio De luto, mas eu luto, ação e coração Eu cresço nessa multidão Agora não se muda com a cintete Agora não se muda com a cintete Agora não se muda com a cintete Segurança, herança, bomba, bíblia, o verbo Agora só segura a minha paz Agora só segura a minha paz Escuta a ventilada multidão Que enchei de geração em geração Trancada no navio Trancada no Brasil Trancada por você no tamborão Se não... Para se não... I, em mirtão... A Análise e marias e clarices Mais e mais e mais e mais Irmãos no em fio De luto, mas eu luto Ação e coração Eu peço nessa multidão Agora não se cura o cacetete Agora não se cura o nosso irmão Agora não se cura a segurança E a sua roupa vive ao velho Agora só se cura a minha mão 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 Agora só se cura a minha mão